Música Sandra em cima dele, vem cruzamento, subiu o Romero, desviola a sobra! Gol do Corinthians, Danilo Avelar! O Fagner nem foi, rolou para o Jadson, olhou para a área, fez o passe, a bola para o Avelar, bateu para o gol! Gol! Danilo Avelar, gol do Corinthians! Está autorizada a cobrança, Sornosa, bola alta, lá na segunda trave, o desvio, defendeu o goleiro, largou, tira as águas, olha a sobra! Gol do Corinthians! Danilo Avelar! A jogada aérea é forte, ele bate para o gol, meteu lá dentro! Gol! Danilo Avelar! Gol do Corinthians! Mário, olha a chegada do Avelar, tocou por dentro, a bola passou, voltou lá na direita, Pedrinho, de novo o cruzamento na área, Avelar de cabeça! Gol! Do Corinthians! Danilo Avelar! O garoto entrou agora, levantou, olha o gol! 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 A movimentação do apaco do Corinthians, o escanteio é cobrado, o toque de cabeça, encontra dentro da área para o gol! 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 Danilo Avelar, gol do Corinthians! Lá vem o Danilo, bateu para o gol! Gol! É do Corinthians, Danilo Avelar! Num chutaço, numa bomba, um lindo gol de Danilo Avelar! Vamos acompanhar o escanteio, favorecendo a equipe do Corinthians, bola para a marca do pênalti! Gol! Do Corinthians, em Chapecó, Danilo Avelar! Para a cobrança, Luan, Luan, pé direito na bola, vem bola, viajando! Gol! 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 Gol do Corinthians! Danilo Avelar, foi lá em cima para tocar na bola! Autorizado, correu para a bola, o Otero levantou na área, passou por todo mundo, lá dentro! Gol! Gol do Corinthians! Danilo Avelar, joga para o gol! Vamos ver a cobrança do escanteio aí para o timão! Lucas Piton, bola de curva, aberta na segunda trave, sobe o Gil, cabeceia para o meio! Achei que se escorando ali no zagueiro, tudo isso está valendo! Gol! 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 Vai, Corinthians! Gol! 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 O que é isso?